Eu vou ver um Aí espero ver se alguém pede outro Pra ir deixando esses aqui como carta na manga, entendeu? Deixa eu ver aqui Eu vou ver aquele Que fazia tempo que eu queria ver já Aqui Esse aqui Vamos ver esse aqui Cara E se fosse possível ter E se fosse possível ter um canal honesto Eu não seria tão mentiroso Não Israel, aí tu pode ser que tu seja burro, cara Aí isso é uma coisa Que é descrito pra gente entender Uma medida de tempo só Mas esses tais dias aí Que fala na Bíblia Eu mesmo não acredito que seja um dia Tem pessoas que falam Teólogos, estudiosos Mas aí eu não vou afirmar Porque eu não estudei Não fui atrás, né? Do Coquim Eles falam que esse um ano Esse um dia é um ano Tem gente que fala isso Que a cada dia da criação É mais tempo do que isso Talvez até muito mais tempo do que isso Entendeu? Então eu não vou afirmar Nenhum nem outro, entendeu? Mas aí também tu não pensa, né? Tu já quer dar um espouso Procedindo negócios Passando vergonha Não tem garantia de que é literal Que nem o Ralf Tá falando ali É, não dá pra saber, entendeu? É verdade, é o Brombati É verdade, é Exatamente, Ralf É isso que eu tô falando, entendeu? Eu não fui atrás pra ver, entendeu? É, não é E outra, né? Salve, Hertel Tem a tradução também Que eu disse antes A tradução Ela pode muito bem Tornar outro sentido Pra palavra, né? Então é isso que eu falo, cara Não dá pro cara afirmar nada E querer ser engraçadinho Igual Israel dando risada Não quer dizer nada Não quer dizer que ele descobriu Não reinventou a roda Do Coquim Tipo isso, player Vamos lá, então Ter o Windows original Hoje em dia Por menos de 100 reais, né? Opa É possível E tem como Sim, cara Chega de Windows É possível E tem como Ativar o Windows Ah, esse aqui tem que deixar Em tela pequena Senão ele fica Na mesma imagem que eu Olha só Pronto O Windows está Ativado E aí, galera, beleza? Mito Golkin aqui Bem-vindos a mais um vídeo Como é que está ótimo? Se vocês chegaram aqui agora Não conhecem o conteúdo Estão conhecendo agora Saiba que o conteúdo em si Trata-se de Playstation E Xbox E a ideia aqui É passar para vocês O conteúdo honesto Sem fambolismo Sem guerrinha de console Eu mando um papo reto Para vocês Eu acho que está em falta Nos dias de hoje E a gente precisa compartilhar Olha a cara do Lunatico, cara Ele está aportando a barra Então, assim Ele está cada vez mais Fazendo assim É parecido, né? Eu acho que ele está vendo Aqueles Eu acho que ele está vendo Aquele cara lá Como é que é O Metaforando Sabe? Ele deve estar vendo Esses caras aí O meu irmão é bem Lunatico Sabe? Ele é bem doido Ele é tipo aqueles caras aí Que eu dou risada aqui Esses conspiracionistas, sabe? Vocês não viram? Vocês não conhecem a criatura Bem ainda, cara Aí ele deve estar vendo lá Como... Não Espera aí Agora eu vou falar melhor ainda Quando Para vocês verem Como é que é a mentalidade Do irmão porco Eu até vou parar a música aqui Porque isso aqui Tem que ser revelado Espera aí Para vocês verem Como é que é esse cara, mano Na época do Tiff Lá atrás Lá quando o Tiff Tinha muitas visualizações Estava no auge O irmão porco Me disse que ele Viu E percebeu Que o Tiff Fazia Como é que eu posso dizer Assim o jeito que ele falava, cara? Ele fazia Um negócio De expressões faciais Tudo que ele fazia O Tiff Ele estava se espelhando Em outros caras Que era para causar raiva Que era com a raiva Que ele era Tinha muita view E ele disse que ele queria ser assim E a gente tem que ser assim A gente tem que ser igual ao Tiff O Tiff eu sei Eu sei o que o Tiff faz O Tiff ele faz Psicologia De não sei o que ele falava lá Aí eu ficava pensando Meu Deus do céu É foda, né? O cara fazer com Conspiracionista Negacionista Taxista Caixista É complicado Então assim Esse irmão porco Sempre admirou o Tiff Sempre admirou É triste para vocês Ouvir isso Porque vocês algum dia Acreditaram que ele era sonista Algum Ou um humano normal Vocês acreditaram nisso Mas ele era desse jeito Ele ficava caçando essas coisas Como que o Tiff bomba Como que o Tiff tem muita view Aí foi lá Não sei o que ele fez É só um palpite meu Mas deve ter assistido Metaforando Esse cara que faz assim Linguagem de analisa Ele quer tudo farsa Metaforando Metafodendo É uma porcaria Tudo farsa Tem outro cara ainda lá Que faz também isso Fica Ele olhou para o lado E aí não sei o que E a microexpressão Microexpressão é o teu rabo Rapaz Nada disso existe E aí o irmão porco Diz que queria fazer também E ele está fazendo também Olha a cara dele de exagerado Eu vou voltar ali E olha as careta que ele fez Olha Olha as careta que ele fez Ele fez em pouco tempo Eu conheço o cara E sei que ele não está sendo honesto Com a cara dele Conheço como é que é Olha a quantidade de Ele faz Olha as ginástica Se liga Eu não queria perder tempo assim Porque eu queria fazer rápido Mas vamos lá Olha as ginástica Olha quantas A ideia aqui É passar para vocês O conteúdo honesto Sem fanboyismo Sem guerrinha de console Eu mandando papo reto Para vocês Eu acho que está em falta Nos dias de hoje E a gente precisa Compartilhar O negócio com mais seriedade Então assim Vamos voltar aqui com a musiquinha Que a melhor coisa que tem Nesses reacts dele É a musiquinha Cara Começou o ano Começou o ano E assim O Xbox está muito presente já Eu já estou vendo Muita informação Sério? Evento marcado Evento E jogo chegando na nuvem E no Game Pass Olha agora Ele conta até jogo na nuvem Caramba E tendo jogo sendo Colocado já para pré-download Um possível Porra Agora até pré-download O Xbox está tendo Mas o que seria Concorrência Acabou né cara Olha rapaz Olha só Rapaz O Xbox está tendo Até pré-download De jogos Shadow drop Para acontecer Isso Shadow drop Para acontecer Passou vergonha Não teve shadow drop Nenhum né Eu saiba não Console movimentado Eu acho que nos últimos Dois anos O Xbox sempre Teve em alta O negócio está muito forte Cada vez mais crescendo Pela quantidade De estúdios Jogo É De movimento Agora jogo Não está em alta Está em uma baixa Crescente É Que a gente tem Então por isso que Para mim Aqui como Claro Ricardo Como uma pessoa Que traz Para mim Como é uma pessoa Aqui Olha a quantidade De sinais Sinais suínos Conteúdo para vocês E é muito bom Trazer conteúdo Claro De Xbox Sim Agora jogar videogame Não né Tem algo para falar É E uma das paradas Que eu mais gosto É evento Mas assim cara Desde quando começou o ano Os caras parecem Que se ligaram a máquina É De meter hate Em cima do Xbox Que coisa ridícula Que coisa ridícula Que está isso aí Sim Sério Está muito escancarado Está muito nítido Eu só não consigo entender O porquê Não consigo acreditar Que o que está rolando O que eu vou mostrar Para vocês aqui Porque eu vou falar E mostrar Não só falar É rolando mesmo O que vocês vão ver aqui Vocês tem que me ajudar A entender Porque não é possível Tem que ajudar A entender Não é não Aí já está pedindo demais Eu te ajudar A entender as coisas Aí eu não tenho Certificado de trabalho Com porco Eu não sei não É possível Que seja só por ser Fanboy De outra plataforma Tem que ter algo a mais Não tem cabimento Não tem cabimento Tem que ter algo a mais Porque quem perde É os caras Os caras Estão omitindo informação Ocultando o Xbox Dizendo que o Xbox Não tem jogo Dizendo que o Xbox O Hellblade Vai ser o único Grande exclusivo Olha cara Eu vou ter que Eu vou ter que dizer Que o irmão porco Concorda com os caras Que o Xbox Não tem jogo Porque é o seguinte Ele não joga nada No Xbox A ideia do cara É uma vergonha Mas aí eu vou ter que dizer Que o irmão porco Está mentindo Para ele mesmo O irmão porco Não joga nada De Xbox É uma vergonha A ideia do cara É patético É patético Vem dizer que o Xbox Está em alta em dois anos Vamos ver o que ele jogou Em dois anos Uma vergonha Do Xbox Aí depois de muito tempo São coisas assim Bizarra Como se a gente Vivesse num mundo paralelo Como se O que ele falou Para vocês aqui no canal Sobre o que vocês pesquisam O Bruns Fosse um mundo alternativo Cara A sensação que dá É que eu abri o armário De Narnia E eu entrei Que não é possível Que não é possível Sabe Não é possível E eu falo assim Provavelmente deve ter um cara Que tem Playstation Que está me assistindo Aí você Eu pergunto Seria legal Ele sente como se estivesse Assim na Narnia O Brumbati No O cara que tem o Playstation Está ali Ah jogar e tal Quer se informar nas notícias E começar a ver Que por exemplo Anuncia um jogo Não está lá escrito Que vai sair para Playstation E fica tipo Será que vai sair para Playstation É que não está citando Está citando só Xbox Nintendo Ou PC Estranho Exatamente Marcel Parece que chega um jogo Que é exclusivo Mas não citar o próprio Console de qual ele é exclusivo Só PC E fala Ué Não citaram o meu Xbox Que eu nem jogo Não citaram o Xbox Sem Xbox na matéria Jab Seu demônio Então isso aí É omitir informação E para vocês Que tem Play Por exemplo É ruim Vai se desinformar A mesma coisa está acontecendo Para quem tem O Xbox aqui Estão omitindo informação Viu a historinha Que ele inventou Que se sai um jogo Que anuncia e não fala Que está no Play O sonista vai se prejudicar Ah cara Eu tenho Play E se não sai o anúncio Ali do jogo Eu vou chorar Vou me esconder Vou chorar no banho Para ninguém ver Que eu estou chorando Para desinformar a galera Sim Então existe muita gente Que consome o Xbox E quer se informar E está sendo lesado Nessa parte de informação E comunicação Que esses grandes sites Mídia Youtuber O que seja Estão omitindo Estão omitindo Eu não consigo entender O que ganha com isso Pois é São tão maus Só tem a perder E galera Eu vou mostrar aqui Agora Cara muito feio Ali 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 Olha Olha a forçada Da expressão Esse maluco Cara é muito previsível O bom que eu vou falando As coisas para vocês E vocês mesmos Já vão percebendo Daqui um tempo Quer ver Já aconteceu assim Olha a forçada Na expressão Aqui Cavaco de forçada Olha Olha Só perde Olha Olha o cavaco De forçada Só tem a perder Quer ver Olha Já vai aparecer E eu vou mostrar Que Olha 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 a forçada Da expressão Cara Olha lá Olha lá Nossa Nem Cara Nossa Quer trabalhar Com o David Jones Olha Que menina forçada Rapaz Muito O bom é que Aqui vocês Vocês aprendem Até a desmascarar porcos Aqui é o dinheiro Mais bem gasto Da internet É aqui nesse canal Muito ridículo O que está rolando Aqui Chega em torta Cara Sabe É impressionante Não tem nem muito O que falar É só olhar E falar Caralho Para que isso É só olhar E falar Caralho Porra Tá certo Irmão Inclusivo Primeiro de tudo Uma parada Que eu fiquei Tipo assim Não é cara Não é possível Aqui Olha lá Vai agora O negócio foi tão feio É foi tão feio Pra higiene Tá Vamos lá Tão 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 feio É Tão Tão feio Tão feio Que eles tomaram um cheque Aqui da comunidade No Twitter Tomaram um cheque Como é que é No X aqui Sei lá Como é que é Tomaram um cheque Tomaram um cheque Tomaram uma nota Uma nota Da galera Ficou feio Tomaram um cheque Levaram um expose Da comunidade Tomaram um cheque Se eu ganho um cheque Tiver ali mil Já sai parceiro Olha que ponto Chegou de novo A IGN De novo Os caras que falaram Que o Xbox A tag Xbox Mas é assim Já vou ajudar Irmão Porco A IGN é do diabo Ela é vermelha É Lula Culpa do Lula Vou ajudar já Tudo culpa do Lula Táxi Lembra do vídeo Que eu fiz aqui Do preconceito Com o Xbox O Xbox Táxi Sim é Xbox Táxi Ficaram Zoando Ah isso aí Não existe E tal A própria empresa Que um dos donos Que vergonha Ter que defender O Xbox Táxi Ela fez vídeo Dizendo que não tinha Nada de preconceito Com o Xbox No mesmo A música do Chaves Tá tocando aí né Tá bom né Fala aí Os caras continuaram Fazendo E olha só Começou 2024 E olha como é que tá Isso aqui É o probate O Xbox finalmente Tem alguns jogos Originais chegando Este ano E surpreendentemente Parece mais promissor Do que as ofertas De 2024 Do PS5 Aqui está o último episódio Do Netsk Gen Netsk Gen Então assim Eles tão fazendo Estão fazendo Uma Uma matéria Pra dizer que Agora finalmente O Xbox Tá tendo jogo Original Muito bom O Xbox finalmente Tá tendo Que parece estar Mais promissor Que o Playstation 5 Assim Não tem É que assim O que acontece É o seguinte Vai gaguejar Vai gaguejar Eu por exemplo Jogo e sempre Consumir Playstation Eu pensei que era Irmão Porco Não pra ser nossa Ué 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 Eu achei Eu achei Que era Irmão Porco Agora virou Pra ser nossa E de dois anos Pra cá A Sony Tá fraca Nesse negócio A Sony Tá fraca Mas eu não joguei Os jogos Da Sony A Sony Tá fraca Não joguei Final Fantasy 16 Mas a Sony É fraca No evento Lançamento de jogo Sabe Novidades Novas IPs Bem pouco assim Por parte dela É Ué 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 Ai caralho Mano Basta sinceramente Cara Bem pouco Bem pouco Da parte dela Ué Ué Zé forçado Ele quer Ele quer ir pro flow Cara Ele quer ir pro flow Olha as expressões As micro expressões Da galera Famente de jogo Né Ó Ó Sabe Novidade É Novas IPs É Bem pouco Assim Por parte Olha lá Olha lá Olha lá A jogadinha da Globo Olha Ah tinha que ter o botão Ó A jogadinha da Globo As expressões Da galera Famosa do YouTube Olha O Alan Zoca Aqui ó O Alan Porzoca Porcoca Ah muito bom Cara Mas ali é por third party Né As tiers Né Que se dizem assim As de terceiros Eles assinam um contrato A empresa faz E beleza Né E se der certo Eles renovam É Mas aí assim Não é da Sony Entendeu Se faz um Uma Um Se faz um Uma exclusividade Com terceiros Não é da parte dela Entendeu Tem que ser da parte dela Né É Tá certo Mas Agora jogo próprio Ó Jogo próprio A coisa ficou tão feia Para a IGN Que é só agora Que eles foram perceber Isso daí Né Eles tentaram Tentar o máximo Para não omitir Essa informação E que você não custa nada Ninguém sai perdendo A pessoa tem pra você De falar Realmente o Xbox Tá a melhor Ninguém sai perdendo Então por que ele tá chorando Tá posicionado Nessa geração Ele tá melhor posicionado Ele tem mais notícia Em volta dele Ele tem mais evento Ele tem mais IPs Pra chegar Tu não vai deixar De gostar do Playstation Por falar a realidade Brother Tá ligado Ai brother Só que aqui Olha a vergonha Ô brother Fala a realidade O Xbox Taxi É verdade Brother Falar que o Xbox Agora Finalmente Agora Tem jogo Pra chegar Original Cara Eu vou apresentar Só um jogo Concordo com a IGN Olha isso aqui Isso aqui Olha o cara Cara mano Isso aí saiu no início Do ano passado Que cara Isso que é honesto Isso que fala Que é opinião honesta Faz um ano Isso aí já Olha só Ô brother Ô brother Ô brother Ô brother Pô Irmão Porto É igual o Rambo Já mano Ô brother É Ô brother É Já faz um ano Né brother É Só isso aqui No ano passado Sim Faz um ano Cara Correu Em várias categorias E foi premiado Ué Mas prêmio Não valia Ué Quando é pra falar Do jogo do Xbox Vale Ué 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 Agora prêmio Indicações valem Ué 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 Fó Foca Foca E não sei o que Coisa que eles mesmos adoram fazer Ah eles Falar de bota e premiação Ah daí ele sempre faz isso Tá vendo Ele fala que tem que os outros Ele ama isso Passe um dia Se não tinha um jogo do Xbox Ganha um gote Ele pariu um porco Certeza Aí a gente passa e a gente tem O Starfield Ai que vergonha Meu Deus Olha aqui Cara O jogo Um dos jogos mais rentáveis Um dos jogos mais vendidos de 2023 Da própria estilo Um jogo que chegou de graça no Game Pass E foi batido, batido, batido Até des... Oh Oh Foi batido no Xbox Vai galera Um minuto de silêncio hein Foi O Starfield foi muito batido Não me engano Bah Press F Muito batido Mesmo sendo batido Superou Seus atritos com o mundo Com os falsos jogadores Com toda a sua potência Mesmo Sendo apedrejado Como um animal Salve Hian Chega Passou um ano Batendo, batendo, batendo No jogo E vocês sabem disso E vai entrar em 2024 Os caras batendo no Starfield Para 2025 É Oh Nossa Todo dia Tá todo mundo falando do Starfield Mano O jogo já morreu O brother O brother O brother O brother O brother O jogo já morreu O jogo é tão vagabundo Que eles iam lançar A atualização Para o jogo Deu um problema Não puderam lançar Tiveram que adiar A atualização beta Não, é inacreditável A atualização beta do Starfield Foi adiada Por um problema inesperado Adiaram A atualização beta Atualização beta Beta Já pensou Uma atualização beta Inacreditável Né cara Ninguém fala Mas o que esse porco Não tá jogando o Starfield Se vão até 2025 Assim xingando o jogo Esse aqui é um caso Que eu nem vou focar muito Porque é um negócio bizarro É, árvore enraizada É, vergonha Nem vou me apegar muito Eu nem vou Eu não sei mais o que falar É ridículo Mas é um jogo original É um jogo do Xbox Jogo original Confira Ah, mas é que comprou E ele já tá vendo a minha Tá, beleza E força, cara E força O que é isso aqui? Nem zerou Não existiu A gente não viu isso aqui, né Nem zerou o Forza E se são Ah, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Se ele zerou o Forza Vamos dar uma olhadinha aqui Acho que tinha que ser o contrário Vou ver quantas horas Pra ele ter falado Eu não sei que ninguém viu o Forza, né Cadê aqui o Forza? Que vergonha Olha isso aqui, cara O cara jogou 15 horas E fala que o povo esqueceu do Starfield Do Forza Ó Hora que você tem vergonha Tá, beleza Tá, beleza E Forza, cara E Forza Ó O que é isso aqui? O que é isso? Não existiu A gente não viu isso aqui É, não existiu Porque tu jogou 15 horas só Eu lançou o Forza É, não lançou mesmo Realmente Isso são três jogos Eu nem citei o resto Tá? Tudo fracasso Tipo, como é que uma grande empresa Vai omitir informações como essa? Tipo, ah, então só agora Que o Xbox tá com o futuro promissor Cara, é... Talvez, é Aí ficou feio, né, mano? É, horrível Ficou feio Tomaram o cheque aqui da comunidade Tomaram o cheque? O que é isso que ele tá falando, mano? Olha o que aconteceu Em 2023 Isso é linguagem do Ark? Isso aí? Tomaram o cheque? O Xbox lançou Hi-Fi Rush Redfall Minecraft Legends Forza Moto Valeu, Paulo Mas manda o link aí pra nós, ô Paulo Eu não sei qual que é Mas depois eu vou ver no grupo lá Valeu aí, Paulo Lá vem aquele velho psicopata de novo Valeu, Paulo E detalhe, tá? O link da matéria do Xbox, cara Não, ô Paulo Ele veio aqui Vai insistir até nós comer o velho, ô Brombati Aqui, ó Inclusive o developer direct Olha que sincronia gostosinha que rolou Hummm Como é que é? Vem aqui, hein? Inclusive o developer direct Olha que sincronia gostosinha que rolou aqui, mano Inclusive o developer direct Olha que sincronia gostosinha que rolou aqui, mano Dá pra chegar o developer direct agora dia Direct Olha que sincronia gostosinha que rolou aqui, mano Dá pra chegar o developer direct agora dia 18 Olha que sincronia gostosinha que rolou aqui, mano Dá pra chegar o developer direct agora dia Direct Olha que sincronia gostosinha que rolou aqui, mano Dá pra chegar o developer direct agora dia 18 que inclusive a gente vai transmitir, tá? A gente vai transmitir aqui em formato de podmitsu, vai ver tudo, vai ter... Como é que é por comitsu? Vai só melhorar. O corte das reações, vai ter ali analisando o conteúdo, debatendo, analisando, depois de acabar o evento, um monte de coisa. Mas olha que legal, dia 18 agora tá vindo o developer direct. E nesse developer aqui, o Hi-Fi Rush chegou de Shadow Drop. O que é Shadow Drop? É chegar e... Toma! Pode jogar... Veio uma sombra de um negão e... Toma! No dia do anúncio, tá ligado? Tipo, anúncio... Teve algum Shadow Drop nessa merda aí que eu não assisti, não? Teve, não? Alguém fala pra mim porque eu não vi essa porcaria desse evento. Teve Shadow Drop ou não? Teve a sombra do negão cutucando a tua nuca? Ó! O Shadow Drop, ó, do negão? Não teve? Não teve! Ai, que bregonha! Ai, que fiasco! Que sincronia gostosinha! Nossa! Que Shadow Drop, rapaz! Aquilo lá foi uma ironia do destino. O que aconteceu hoje a data? Ih, a data é hoje? Caralho, jogar agora, tipo... Ah, não, mas aí já conhecíamos, né, o Anderson? É isso. Pô, tava aí, Anderson. Salve, mano. Barbaridade. Resumindo, é isso. Tá, meu Deus, eu não me enganado o vídeo. Então, ali, no próprio... Quando teve ali o Minecraft, o Redfall, independente, o que seja o Redfall, se você gostou ou não, o Motorsport, independente se gostar ou não, o Hi-Fi Rush, independente se gostar ou não, não interessa. Ah, não interessa. Eles colocaram aqui, ó, a matéria dos jogos que estavam chegando, atualizações, tá? De novas IPs, e isso aqui ainda tá incompleto, porque teve mais no ano todo, né? Teve o Starfield que chegou depois, teve o Forza que lançou, né? Pra te ver como que funciona a mente maléfica de um porco mentiroso, né? Porco desonesto. Ele acabou de dizer que não importa se gostou do Redfall ou não. A matéria que ele tá criticando é querer jogos bons do Xbox. A matéria dizia jogos bons do Xbox. Aí o porco vem e fala que se você gostou ou não do Redfall, é irrelevante o teu rabo. A matéria no qual ele está criticando, tá? Diz que são jogos bons. Então, automaticamente, ele tá dizendo que Redfall é bom. O teu rabo bem inchado. O Minecraft Legends também. E aí, e os caras simplesmente... O Minecraft Legends não é exclusivo. Eles foram lá e colocaram aqui o link que tu vai pra matéria. Então tu vai, mas o tempo passa o DNA suíno. Vai, ó. Botou aqui, ó. Essa informação é falsa, enganosa. O Xbox teve vários jogos originais. É. E fato, cara. E eu não sei o que eles ganham com isso. Olha aqui. Aqui tá traduzido, tá? O The Game Awards. Vamos dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha aqui, o The Game Awards. Pau World. Lembra do Pau World que apareceu e tal? De Pau, ele lembra tudo. Ninguém sabia que ia vir Game Pass. É, sim. Foi anunciado já. É. Ele vai chegar... Aí tá aqui, ó. Pau World será lançado na sexta-feira, 19 de janeiro, na Steam. O que o bom leitor vai pensar? Ah, na Steam, legal. Do PC. Ah, mas eu não tenho PC pra jogar, infelizmente. Não. O Pau World vai chegar day-only Game Pass e é um console exclusivo de Xbox, até o momento. Até o momento. Ah, como é que tu me omite uma informação dessa aqui, velho? Crime. Por que agir de má fé dessa forma? Ai, meu do cara, que vergonha, velho. Que vergonha, cara. Um irmão marmanjão desse defendendo um consolezinho ali que ele nem joga. Ai, que vergonha, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô a milhares de quilômetros de distância, hein. Ainda acho que tô perto. Eu não vou afirmar, não posso afirmar, porque senão eu sou processado. Porque a gente tem cuidado com o que a gente fala, mas eu posso achar. Eu posso ter uma, né, ali, é... Honesto. Talvez. Cara, a impressão que dá é que os caras recebem pra bater no Xbox. Se existe uma pessoa mais cagão com processo, se chama Irmão Porco. Não existe um cara mais cagão no mundo todo. Não tem alguém mais cagão que o Irmão Porco com relação a processo. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que ele sonha com processo. Eu acho que ele imagina que ele vai levar processo com qualquer coisa. Aquele ali força a barra em ser cagão. O bicho é cagão. Mas cagão, assim, olha. Cagão de respeito. Sabe? Ele morre de... Meu Deus do céu. Você que ele falou agora aqui, ó. Não, ele nem dorme pensando nisso. Ele morre de medo de ser processado. Não tô afirmando nada, mas é a impressão que eu tenho. Tô todo cagado. Eu posso ter essa impressão, né? Porque tá bem escancarado, né, isso aqui, cara? Caralho. Pra que eu me... Era saber que porco carcarejava. Essa informação. É. Tá aqui. Aí falam que Xbox Tax, aquele Xbox Bias, né? O Xbox Preconceito, né? Preconceito. Como eu digo... Ah, cara, pelo amor, preconceito do Xbox... Meu Deus, cara. O Xbox taxado? É? Cara, aí fala que aquela tag é mentira, que é invenção da cabeça dos caras. Que coisa feia. Preconceito do Xbox, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Vai vir o próximo. Vai vir o próximo developer. Tá? Podem achar que é um evento chinelãozinho, né? Simplesinho. Chinelãozinho. Pode ser que tenha um Shadow Drop aqui. E o que acontece? Teve aí... Sentou na graça. Agora, nos últimos dias aí, Salt of Midnight, que é aquele jogo que apresentou, que a gente não tem ideia do que seja. Sim. Mas, pelo que a gente tá valendo ali, vai ser um jogo em terceira pessoa, focado no Hack and Slash. Uh-huh. Num folclore. Sim. Num folclore sulista, eu acho. É um jogo mais dark e tal. Folclore sulista. Uma animação que parece ser stop motion, tipo o do Aranha Versus lá, né? Acho que é o do Myris no Aranha Versus e tal. Eu nunca tinha visto. Mitologia da tua terra aí, ô Brombati. Mitologia gaúcha. Mitologia da bombacha e da cuia. E da bomba. Isso. Mitologia da bombacha. E falaram que é que lá é em game. Não sei, cara. Eu não sei. Não tô afirmando, não tô nada. Mas isso aqui apareceu pra download agora. Pré-download. É. Bem perto de lançar. É tão burro que não seria Shadow Drop esses jogos que já foram anunciados. Shadow Drop é um jogo que ninguém conhece. É tão burro. Salve, Luiz. Tois. É tão burro que Shadow Drop é algo novo. Isso aqui não é novo. A gente já conhece. Já foi anunciado. Meu Deus, que vergonha. O sonho do cara é... Ah, mas outros jogos já tiveram pré-download, sim, mas... Outros jogos a gente teve gameplay, viu e tal. Esse aqui já não tem nada. É. Já chegou em pré-download. Sim, ele é Shadow Drop. Só tem uma animação. É Shadow Drop. Uma animação falando em game. Não sei também. Sim. E aí agora o Clockwork Revolution. Inclusive dois jogos dessa empresa que fez o Salt of Midnight aqui. Olha a teoria. Dois jogos dela. Tá parecendo terraplanista. Já chegaram aí no Game Pass, que é o E-Rap Phil lá e o outro que eu não me lembro. É, não lembro que não joga nada. Não sou um robô, né, caralho. Não sou um robô, não. Então é um porco. Não sei. Eu acho que a mais chance é desse aqui. Pode ser que dia 18 apareça. Pode ser que não. É, passou vergonha. Não vou cobrar os caras por isso, mas seria bacana. Passou vergonha. Porque já rolou. Já rolou aqui, ó. Hi-Fi Rush, Launch Today. É Play Today isso aqui da hora. Play Today. Se o Xbox mantém esse padrão de fazer esse Shadow Drop que falam aí, isso vai ser muito top. É, não foi. Não fez Shadow Drop daí e agora vai chorar? Então, tipo assim, eles têm um evento agora aí. Eu acredito que vai ser uma hora. Ele vai ser às 17 horas, às 5 da tarde. A gente vai começar aqui uma hora antes, às 4. Claro. Pra trocar uma ideia com vocês. A gente vai ver como é que tá o Indiana Jones, tá? Não faço ideia como vai ser, tá? Serão mais de 10 minutos. Então, tipo, olha que tanta informação. Olha que presença que o Xbox tá tendo. Tem mais uns jogos da Activism pra trazer. Como é que a gente não vai ficar hypado com coisa dessa? É. Hypado pode até ficar agora jogar no videogame, não. Jogo pra caramba da Activism pra chegar no Game Pass. Esse ano. Agora já. Provavelmente não nesse evento vai aparecer. Porque já confirmaram que não vai ter nada. É. Mas, cara, janeiro, fevereiro, março ali, certeza que vai entrar os games. Então, assim, tu já começa um ano batendo na porta. Com muita possibilidade, tá? E tu fazer um evento já de começo do ano... Aí tu pensa assim, né? O que é Final Fantasy perto do Xbox, né, cara? Final Fantasy VII Rebirth aí... O que que é isso perto do Shadow Drop, né, cara? O que que seria um Final Fantasy perto disso? Mas não é nada, né? Sensacional. Parabéns pro Xbox. Tá acertando, sim. E eu vou elogiar sempre que eu sou. Eu quero ver se esse suíno vai jogar o Final Fantasy quando lançar em fevereiro agora. Entendeu? E né, Sony deu o Coral Favala de graça? Parabéns, cara. Parabéns. Muito top. E a DLC, muito boa. Então, assim, aqui. Mais de 10 minutos de Indiana Jones. Vai ter gameplay da Valve, de coisas da Valve. Mais de 10 minutos. Vai ter esse tal de ARA, Story 1 Toad aqui. Que vai ser tipo na pegada do Civilization, né? Hellblade 2. Fora outras coisas que podem aparecer, que não foram confirmadas ainda. Shadow Drop é difícil. Então, só esses quatro jogos aqui já vai render um bom tempo pra ver e conhecer. Eu acho que é Gravity Drop, eu acho. Tem chance até de rolar um Shadow Drop desses games, cara. Doidão. Se chegar e... Porque ele não tem data ainda direito, alguns aqui, né? Seria interessante também. Então, eu não consigo entender pra que fazer esse tipo de coisa. Atacar, sendo que... Sabe, parece que eles querem diminuir a presença. É isso que eu quero falar pra vocês. Parece que eles estão querendo rebaixar. Tipo, o Xbox teve ali, por exemplo, Valhalla e vai ter o Resident Evil 2 na nuvem. Pode ser jogo antigo, pode ser que seja... Isso é grande. Tá, gente. Agora me diz uma coisa. Doeiras à parte. O que que essas pessoas ganhariam tentando diminuir o Xbox? Me diz, sério. O que que esse pessoal ganharia? Gente, se uma pessoa quer... Quer... Por exemplo, ter um canal de games, ter um site de games. O benefício pra pessoa é falar de quanto mais game, melhor. Então, eu não vejo nenhum sentido disso de... Ah, e só porque não citou que também vai ser pro Xbox. Eles querem diminuir. Mas pra que que a pessoa vai querer diminuir? Se quanto mais o Xbox cresce, mais todo mundo consegue alguma coisa em cima. Views, monetização... Cara, eu não vejo... Eu não vejo motivo pra isso que o porco tá falando ser 1% de verdade. Não vejo razão. Os caras tem um monte de coisa pra fazer notícia. Vamos parar. Não, pera aí um pouquinho. Vamos diminuir o Xbox hoje? Vamos? Ai, vamos. A gente vai ser mais feliz diminuir... Ai, cara, é muito chororô, cara. É muito chororô. Isso é grande, moço, porque é uma nuvem que tá em crescimento, em beta, e tá disponível pro cara que assina o Game Pass. É conteúdo interessante, tá ligado? É acessível. É bacana poder jogar isso no teu celular. É, o NFT faz, faz sim. Tá bom. Faz. Se for verdade isso que tu fala, o próprio irmão porco disse que o Xbox tá em alta há dois anos. Como que se... O próprio irmão porco disse que o Xbox tá em alta faz dois anos. Se a mídia tá rebaixando ele, como diz o irmão porco, como que ele pode tá em alta? É uma comparação suína em cima da outra que faz passar vergonha. Isso é... Cada vez... Sabe o nome do Xbox crescendo, mano? É isso que eu vejo, tipo, pra caramba. Mas eu não tô falando assim, ai, meu Deus, é o melhor console do mundo e tal. Não, mas é que tá muito grande a esfera, o ecossistema, né? A esfera, a Xbox tá gigante. Aí fico vendo esses caras aí que fazem vídeo falando aí, é, o Xbox não tem jogo. O cara é com milhões de seguidores. Caraca, velho. Como assim não tem jogo? Por quê? Porque os caras acreditam nisso aqui que vocês estão vendo, ó. Ah, só agora. Hellblade vai ser a exceção do Xbox. Vai ser o único jogo que vai apresentar do Game Pass. O único. O resto nunca teve nenhum. O Xbox não teve nenhum jogo promissor. Tipo... Pode até ter, mas esse aí não joga nada. Cagação de regra. Omissão de informação. Cara, que bagulho feio, velho. É uma máfia. Que bagulho feio, velho. Máfia do diabo. Não sei o que ganham com isso, cara. Vamos informar a galera correto. Ó. Aqui. Aí, você sabe por quê aqui, tá? Vou falar pra vocês aqui minha teoria. Posso falar minha teoria? Nossa teoria, lá vem. Preparem a pipoca. Vou falar minha teoria. Por que que eles estão tendo que falar bem de Hellblade ou de falar... Já tá saindo rumor de que o jogo vai bater notinha 90 a mais e tal. Por que disso? Porque assim, esse jogo originalmente, pra quem não sabe, ele era exclusivo de Playstation. Ele era um console exclusivo Playstation e também saiu pra PC na Steam. Ou seja, a Microsoft comprou o estúdio e passou a ser dela. Quando o tempo que ele ficou no Playstation, ele foi premiado como o melhor indie do ano. E também ganhou outros prêmios no The Game Awards. O que que acontece? A Microsoft comprou um jogo que foi eleito ao melhor indie do ano. Comprou o estúdio, comprou tudo. É dela. Como é que tu vai criticar a sequência de um got indie? Um triple indie, né? Que eles chamam? Um triple indie? É a palavra correta? Um indie de grande orçamento? Como é que tu vai? Então, pode ser loucura minha e doideira, mas seria bem estranho, né? Porque ficaria muito na cara, né? Ou seja, eles já elogiaram, então agora você tem que se obrigar a falar bem. Mas não vai ter no Playstation. Entendeu? Pode ser viagem minha, mas não custa nada, gente. Porque hoje em dia pode estar por dentro de tudo, né, cara? Porque o que a gente já viu aqui tá ridículo, cara. Então, cara, é isso. Teve sim jogos que chegaram no Xbox ano passado. Xbox jogos originais, tá? O certo mesmo é vir aqui e bloquear esse tipo de... Bloquear esse tipo de perfil, tá? Parar de dar views. Eu faço essa parte por vocês. Eu trago a informação. Então você não tem que dar view lá pra eles. Estão vendo por mim. Então, assim, é realmente muito feio. Existem alguns perfis aqui. De Xbox, tá? Tipo, essa extensão aqui. Pelo que eu vi, parece ser um perfil bacana pra ver conteúdo de Xbox. Tá? Olha só. Mano, olha só isso aqui, cara. Olha a quantidade de coisa. Ali, eles... E eles tão batendo na mesma tecla. Tipo, ó. Passamos de Xbox e não tem jogos para ouvir os gritos de fanboy e Playstation implorando para aportar os jogos. E... Hora de fazê-los parte do Xbox. Então, é isso que eu tô falando. Engraçado é que... Quando saiu lá um negócio do Hi-Fi Rush... Nossa! O Xbox perdeu todos os jogos. Nossa, vai ter Hi-Fi Rush. Ué! Aí, agora é bom. Mas não eram os jogos medíocres e tal? Pra ver como é que fanboy é uma coisa... Né? Medíocre, cara. Então, olha só o que tem aqui. Foi renovado a conta ali do Twitter, do Perfect Dark. É... Bastante coisa aí saindo, né? Tem o State of the Game. Olha a quantidade de jogo que tem pra sair. Então... Olha a quantidade de jogo. Mano, olha só. A maioria deles é só CG, cara. Que vergonha. A que ponto que chegou o pedaço de merda do Irmão Porco, hein? Não adianta o cara tentar rebaixar e tal. É... Lógico que todos os jogos que estão aqui não vão ser jogos perfeitos. É... Que vai ser os melhores jogos do mundo, né? Porque são muitos jogos. A chance de errar e acertar aqui são bem divididas, né? É assim. Porque, assim... Ninguém... A questão é que ninguém precisa de premiozinho pra ser bom nem pior. Eu penso assim. O que importa é pro jogador, né? Então, assim... Indiana Jones, Blade, Perfect Dark, Elder Scrolls, Clockwork, Avalid, Fable, State of Decay, Forza, Senua, The Waterworld... Tá aí, o Forza tá ali por quê, o Forza? Qual que é? Forza Motorsport? Mas já não foi o que saiu? Os dois. Contrabando que a gente nem viu nada ainda. Tower Born, Soul of Midnight, Project Odyssey, que até foi aparecido ali. O Odd lá, o do Kojima, Everworld, o Fallout 5. Nossa, Fallout 5. Me... Olha... Não, não, pera aí. Agora que eu fui ver, cara. Olha a lista, mano. Nossa. Aí é que tá. O bom é quando vira a história. Caxista passou a vida inteira falando de sonista que fazia listinha. Agora, olha aqui, cara. Elder Scrolls 6, cara. Quem é que sabe quando isso aqui vai sair? Fallout 5. Quem é que garante que vai ser esse o nome, que vai sair mesmo, sabe-se lá? Quando vai sair State of Decay? Morreu faz muitos anos. Promessinha de muitos anos atrás. A maioria aqui é tudo promessinha de muito tempo atrás, cara. Esse Everworld também. Olha isso aqui, cara. Eu não sei o que, óbvio. Ninguém sabe o que é isso aqui, cara. Nossa, o cara é muito lunático. Meu Deus. Avalinho, em rumor também. Eles fazem muito pior do que criticam, né? E nem jogam que joguem. É uma presença muito grande. Então, cara, não adianta tentar desmerecer isso, velho. Tá? Olha lá. Falando ali, ó. Dizendo que os exclusivos do Xbox deveriam ser portados para o PS5 porque venderiam mais. O cara falou aqui, ó. Aí é outro. Os exclusivos do PS não deveriam ser portados para o Xbox porque venderiam menos. Narrativa destruída. Como assim? Venderiam menos? De onde saiu isso, cara? De onde inventaram tamanha... Aí, olha como é que é triste e desgraçada a vida de um cachista que só tem Xbox. Os cachistas, eu sinto vergonha de vocês, cara. O Xbox é bom, mas vocês são os bosta. Vocês são psicopatas. Vocês são os bosta. Cachista. Tem que ter todos os consoles. Vocês falam de sonista, vocês são dez vezes pior. Ficam perseguindo qualquer pessoa que fala... Olha, os caras vão aqui no print de MB, sei lá quem é esse cara. E qualquer coisa que... Agora aqui, tá aqui como um... Verificado. Agora qualquer um pode ser verificado. Aí os caras vão ficar procurando qualquer coisinha de qualquer pessoa para ficar fazendo ó... Né? Porque o fulano falou que venderia menos se saísse... Ai, cara, que vergonha, velho. Que vida de merda que vocês têm cachista. Sinceramente. Tem cachista bom, mas a maioria é uns bosta. Por causa de quem? Da Mil Grau, que transformou vocês nos cordeirinhos pedaços de bosta. Então, ó... O negócio é vocês ter o Play também, ter o Nintendo Switch também. O sonista tem que ter o... Tem que ter todos os consoles. Essa... Essa negócio de ficar se pegando e se agarrando assim... Olha, quem só perde é vocês. Vocês é que são os otários. Né? Falam, falam, falam. Mas aí tu vem aqui para ver o cara, né? Falou, falou do Forza ou jogou 15 horas? Né? Cachista, fala, fala, fala. Aí tu vai ver o que os caras jogam. Ó... Resident jogou um pouco Grounded. Grounded, o cara jogou. Dead Cells, 6 minutos. Crusader Kings, nem seja, só iniciou. Olha só, 1 minuto de Celeste. Pigmento ou é Pigmento? 34 minutos. O Valhalla tá rodando muito bem no Xbox. 2 horas. O Starfield não fez 100% porque esse é o melhor jogo do mundo. Parou o mundo. Agora que foi jogar Assassin's Overdrive. Agora que foi jogar Quantum Break. Aí joga... Nossa senhora. Aí Fortnite jogou 12 horas. O cara jogou mais Fortnite do que o jogo que ele falou que tá rodando super bem. Esse aqui é o perfil do Cachista. Fala, fala, fala. Mas ali ó. Zumba Kids. Kinect Sport. Né? O Avatar. 3 horas. Baldur's Gate. Rodando muito bem. 2 horas. Né? Killer Instinct. 3 horas. Olha o que o cara joga. Ó. Rodando muito bem no Xbox. 7, 8 horas. Aqui só começou a jogar pra não perder pro meu grau, né? Que voltou. Ó. Jogão no Game Pass. 36 minutos. Jogão no Game Pass. 13 minutos. Ó. Tudo assim, ó. Olha que vergonha. Não zerou o jogão do Game Pass. Olha que perfil vergonhoso, cara. Esse aqui é perfil de canal Cachista. Olha isso aqui, cara. O cara não joga bosta nenhuma. Nem isso aqui não jogou, cara. Ó. Tá vendo? É tudo assim, ó. 27 minutos. Cara, esse cara é uma vergonha, mano. Esse cara é uma vergonha. Jogo bom, ele joga um pinguim de jogo, cara. Olha aqui. Até FIFA o cara se meteu a jogar. O Diablo mais jogou aqui também. Será que foi carregado? É, ele foi carregado por amiguinho, né? Eu lembrei, ele foi carregado por amiguinho. A galera do grupo mandou lá. Aí é foda, cara. Esse aí é os baita Cachista. Bizarrice. Cara, que negócio de maluco. Olha isso aqui. Aí botaram aqui um gráfico da Square Enix ter ali problemas financeiros, né? Que não atingiu as expectativas de vendas do Final Fantasy 16. Eu particularmente acho que o jogo vendeu ok. E provavelmente vai ter a continuação. Tá? Eles usaram isso aqui como exemplo, tá? Porque querendo ou não. Os caras usam como exemplo o jogo do Xbox. Com certeza, Anderson. Das notícias ruins. E aí botaram aqui, ó. Top 10 games por lucro. Né? Por lucro gerado, sei lá. 235 milhões de dólares. O Hogwarts Legacy 341 e o Baldur's Gate 657. Olha aqui, mano. Duas dessas IPs aqui foram destruídas no The Game Awards. Essas duas aqui não ganharam nada. O coitado aqui do Hogwarts nem sequer participou. Para você seguir esse tipo de perfil, é, a mídiazinha, premiozinho, você só perde de jogar game, porque acham que o jogo é ruim, porque o cara falou pra vocês que o jogo é ruim. E isso vai rolar com esses games, tudo que tá vindo do Xbox aí, tá? Querendo ou não. Independente se o jogo for ruim ou não. Porque se ele for ruim, eles vão aumentar 300 mil por cento. Se ele for bom, eles vão rebaixar o máximo possível. Olha a lógica, olha a lógica. Então isso aqui é a narrativa destruída, tá ligado? Olha a lógica do cara, meu Deus, que cara burro. E teve mais aqui, ó. Bastante coisa que a gente pegar pra ver aqui. Eu nem sabe o que tá falando. Fica feio pra cara dos caras. Nem sabe o que tá falando. Do Xbox, tem bastante coisa aqui, de informação que eles... Olha o perfil de merda que ele tá divulgando pra vocês. Enfim, é isso, gurizada. Eu espero que tenham gostado. É, o Brombatino, pode criticar. Developed Direct, se é um evento bom de assistir, não seja arrastado. Vai ter evento aqui dia 18, comentem aí o que vocês acham disso tudo que eu trouxe aqui. Compartilhe o vídeo, ou comenta aí, e sei lá. Se inscreve no canal, se curte aí, beleza? Tamo junto, um forte abraço. É, vai tomar no teu cu. Como sempre, é o vídeo igual, o chororô igual. Mesma coisa.